O vereador Paulo Búfalo apresentou um projeto de lei que institui opções de cardápios veganos e vegetarianos que devem ser oferecidos com orientação nutricional nas refeições sob responsabilidade do Programa Municipal de Alimentação Escolar de Campinas. O parlamentar explicou a matéria. A demanda surgiu muito fortemente e quem traz isso ao debate são os movimentos de proteção animal aprofundados nesse tema. Porém, ela vem também de uma outra característica do próprio cotidiano, do combate ao desperdício, da qualidade do alimento consumido. O PLO prevê ainda que o Programa Municipal de Alimentação Escolar, junto com as unidades de educação, poderão desenvolver atividades periódicas e abordarem em seus componentes curriculares conteúdos que promovam hábitos de alimentação saudável e consumo consciente. A comunidade precisa ser consultada de maneira geral, porque além dessas opções, também há outras situações, por exemplo, de restrições alimentares, que podem surgir de um mapeamento como esse. E aí melhora a política pública, à medida que amplia as possibilidades e identifica também restrições que possam haver ali na comunidade escolar. Segundo o projeto, cabe ao Programa Municipal de Alimentação Escolar respeitar as diversas razões pelas opções veganas ou vegetarianas, sejam elas científicas, ambientais, filosóficas, religiosas ou éticas. A tramitação vai receber alguns pareceres, depois chega na Comissão de Legalidade, onde nós pretendemos que seja aprovado, e posteriormente há um mérito, que aí sim nós vamos fazer o debate com os setores, mas durante esse período, evidente que nós já vamos procurar o próprio Poder Público Municipal para saber das suas opiniões, enfim, e poder contribuir para subsidiar a tramitação do projeto na casa.